e ficar numa situação melhor. Agora fica a quatro pontos do time que está fora da zona de rebaixamento e joga todas as suas fichas no domingo contra o Joinville, jogo que a Band mostra. Mas em relação ao Corinthians, é o melhor time do campeonato, mais bem treinado, com quatro jogadores na seleção brasileira e do começo ao fim fez um campeonato espetacular e é merecedor de comemorar esse título. Ô Neto, e qual o maior herói? Pra mim, você falou a Ampaçã e do Tite, pra mim o Tite tinha que estar na seleção brasileira, nem porque ele ganhou o campeonato hoje não. Ele ganhou o campeonato do mundo, ganhou o Libertadores. Que por sinal, o senhor lançou ele nos super técnicos aqui. Ele nasceu no super técnicos. E pouca gente sabe disso e pouca gente dava oportunidades para os treinadores desconhecidos que o senhor fez isso muito bem aqui. Não Neto, bem na verdade é o seguinte, eu insisti mesmo que eu estava fazendo um evento lá em Porto Alegre e vi na televisão, na hora do almoço, um bate-bola, um tal Tite lá falando. Você conhecia ele no Guarani? Não, eu tenho amizade com ele há 30 anos. Aí eu liguei aqui pro produtor meu, não vou falar o nome dele porque ele pega mal, ainda mais na hora dessa. Põe o Tite domingo aí, o cara fala bem pra burro, mas quem é Tite? Agora é técnico do Caxias. Não, esse não serve. Mas dali uns tempos veio e deu um show e deu no que deu. Eu o chamava de Águia de Aia dos Pampas. Tite que está na seleção desde 2010, né Neto? Pra você ter ideia, quando ele era técnico do Caxias, o Edmar Centravante, que jogou no Taubaté, e depois fez história no Flamengo, principalmente no Corinthians e no Guarani também, o Tite, no Caxias, ligou pro Edmar pra saber como é que jogava o futebol italiano, porque o Edmar já jogava no Pescara. O Tite sempre foi esse cara. O Tite é professor de educação física. O Tite, você pode ter certeza que esse título, é óbvio que os jogadores são importantes, é óbvio que os jogadores têm a sua participação especial de um elenco forte como o do Corinthians. Pouca gente acreditava, quando os repórteres colocam isso, é porque o próprio Corinthians fez com que as pessoas não acreditavam, acreditassem. Por quê? Vendeu todo mundo. E aí você não pode acreditar no Mendonça, no Romero, no Rildo, né? No Wagner Lovic, que estava mal fisicamente, no Menino Malco, que é muito novo. E aí o Corinthians, aos poucos, o próprio Tite disse nos donos da bola que não ia brigar pro título. Ele ia brigar pro ano que vem. E o Tite, quando ele fez a sabatina e ele ficar um ano parado, ele pensou que ele ia ser o treinador da seleção brasileira. E isso não aconteceu. E aí o que o Corinthians fez? Um ano foi contratado pelo Mário Gobi, e depois o Andres o colocou de volta no Corinthians com um contrato de três anos, e deu o Tite no Brasileiro. Até porque esse ano o Corinthians não ganhou o Paulista, não ganhou a Copa do Brasil e saiu fora da Libertadores. Ganha o Campeonato Brasileiro, está na Libertadores no ano que vem e precisa contratar jogadores pra fortalecer o ano de 2016 pra Libertadores, junto com o Tite. Isso. Tá aí o Tite. E esse negócio de revelar esse ou aquele, eu sempre falo do Filipão 7x1 que ficou pra história, mas eu vi no UOL essa semana que quem inventou o Tite, que deu a primeira chance ao Tite, foi Luiz Felipe...